Seção 2ª Das multas Artigo 60. As multas previstas neste Código serão impostas pela autoridade fiscal competente, sem prejuízo das penas criminais ou estatutárias. Artigo 61. A imposição de multa não exclui. Inciso 1º. A aplicação das demais penalidades previstas neste artigo. Inciso 2º. O pagamento do tributo devido, monetariamente atualizado pela variação da unidade padrão do Distrito Federal ou PDF, diária, verificada entre a data de ocorrência da infração e a do efetivo pagamento, acrescido dos juros de mora. Inciso 3º. O cumprimento da obrigação acessória. Parágrafo 1º. A multa será calculada. Inciso 1º. Na hipótese de descumprimento de obrigação principal, sobre o valor do tributo monetariamente atualizado. Inciso 2º. Na hipótese de descumprimento de obrigação acessória, pelo valor da UPDF diária. Parágrafo 2º. As multas serão graduadas em razão da gravidade da infração, da existência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, e dos antecedentes do infrator. Parágrafo 3º. A multa será aplicada em dobro, nas hipóteses de Inciso 1º. Ser o infrator reincidente. Inciso 2º. Infração continuada dispositivo da legislação tributária, da qual não resulte falta ou insuficiência de recolhimento de tributo. Parágrafo 4º. As multas serão cumulativas, quando resultarem, concomitantemente, do descumprimento de obrigação principal e acessória. Parágrafo 5º. Salvo disposição em lei, apurando-se, no mesmo processo, o descumprimento de mais de uma obrigação acessória, impor-se-á, a pena relativa à infração mais grave. Parágrafo 6º. Aplicar-se-á, multa, nos seguintes percentuais, na hipótese de recolhimento de tributo, no todo ou em parte, após o prazo regulamentar. Inciso 1º. Antes de iniciado o processo de exigência do crédito tributário, multa de 20% do valor do tributo. Inciso 2º. Depois de iniciado o processo de exigência do crédito tributário. A Línea A. Multa de 50% do valor do tributo, na hipótese de tributo. A Línea 1. Sujeito a lançamento por homologação, devidamente escriturado nos livros fiscais do contribuinte. A Línea 2. Sujeito a lançamento de ofício, efetuado com base em declaração do contribuinte. A Línea 3. Apurado pela diferença entre os dados constantes do cadastro imobiliário fiscal, e os verificados em ação fiscal. A Línea B. Multa de 100% do valor do tributo, na hipótese de tributo sujeito, a lançamento por homologação não escriturado nos livros fiscais do contribuinte. Parágrafo 1º. Verificando-se a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, aplicar-se-á. Multa de 200% do valor do imposto. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo anterior, considera-se. Inciso 1º. Sonegação. Toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir, ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte das autoridades fiscais. A Línea A. Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou suas circunstâncias materiais. A Línea B. Das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal, ou crédito tributário correspondente. Inciso 2º. Fraude, toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir, ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar, ou diferir o seu pagamento. Inciso 3º. Conluio, o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas visando a qualquer dos efeitos referidos nos incisos anteriores. Parágrafo 3º. O valor das multas previstas neste artigo será reduzido. Inciso 1º. De 50%, se o pagamento for efetuado no prazo de 20 dias, contado a partir da data, em que o contribuinte ou responsável for notificado da exigência. Inciso 2º. De 40%, se o pagamento for efetuado até o último dia do prazo fixado para cumprimento da decisão de primeira instância administrativa. Inciso 3º. De 30%, se o pagamento for efetuado no prazo fixado para cumprimento da decisão de segunda instância administrativa. Inciso 4º. De 20%, se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da ação de execução do crédito tributário. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo se aplica a todos os tributos de competência do Distrito Federal, salvo disposição em lei específica. Artigo 63. O descumprimento de obrigação acessória sujeita-se a Inciso 1º. Multa variável entre 1 e 3 o PDF, na hipótese de infração, de que não resulte falta de pagamento de tributo. Artigo 64. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis aos proprietários das mercadorias, As pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis pelo transporte, ou pela guarda daquelas encontradas em seu poder, desacompanhadas dos documentos exigidos pela legislação tributária, sujeitam-se a S. multas previstas nos artigos 62 e 63.